Então, cambada, vamos para mais um capítulo dessa saga triste. Já está a tela aí do desktop. Vocês já estão vendo aí no dia 26 de 1, acho que é hoje. Importação não autorizada, objeto sujeito à devolução. Aí vamos ver o que é a receita nos dias. Eu já sei, porque eu já li. Devolução, dados insuficientes do remetente. Apresado contribuinte, a remessa postal internacional foi devolvida ao remetente em razão do documento postal no XYZ ali, não apresentar os dados completos do remetente, impossibilitando a sua correta identificação e consequente tratamento dos bens na declaração de importação de remessa de... Bullshit. Bullshit. Mas isso eu ia falar o que era o seguinte. Eu já ia mandar essa, eu tomei o que profeta do apocalipse para alguns amigos, porque lá em janeiro eu disse que seríamos taxados, porque ia ter um volume muito grande de mercadoria acumulada, que seria por amostragem. Então eu já tinha batido esse papo com a galera. Galera, se prepara, vai ser todo mundo taxado. Aí beleza, fomos taxados. Aí eu também, quando começou a chegar para mim os discos, no meu caso, eu percebi que a etiqueta que vem na caixa da iMusic, ela está apagando, porque ali é uma impressão térmica. E ficou muito tempo lá, estocado, aquela tinta aí, um em cima do outro, sem um tipo de proteção, uma caixa deve estar passando pela outra, ou pressionando demais. Mas realmente as etiquetas estão vindo apagadas. E eu pensei que muita coisa ia ser extraviada por conta disso, por conta dos dados não estarem ali, e aconteceu isso daí. Provavelmente não são dados insuficientes do remetente, tanto que eles vão devolver. Porém, ao preencher aquele formulário para você solicitar lá, a revisão dos impostos, não consta o remetente. Eles não estão trazendo o remetente. Então, talvez a iMusic não esteja colocando a informação de remetente de uma forma que o sistema dos caixas, quando passar por algum tipo de scanner, o scanner não consegue ler essas informações. Eu vou fazer um outro vídeo depois, com umas outras considerações. Eu fui vendo gente do chat perguntando, gente do chat, gente dos comentários dos vídeos perguntando, e conversando também com dois, três amigos que estão passando por esses problemas. Eu vou fazer um compilado, vai ser o próximo vídeo. Mas esse daqui é só para dizer isso. Quem tiver com esse problema, vai ser enviado de volta para a iMusic, e vai ter que resolver com a iMusic qual é o lance. Dinheiro de volta, os discos. Eu não quero o dinheiro de volta, o dinheiro eu já tenho. Eu quero os meus discos de volta. Porque justamente esse pack aí era um Lose Your Lose, um dois do Guns N' Roses que falta para mim. Foi R$110,00 só. E um Bob Marley, que eu acho que não foi nem R$70,00 o Bob Marley. Eu não vou achar mais. Bob Marley e The Wailers. Então, assim, muito chato. E é isso aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.